O Mosteiro dos Jerónimos O Mosteiro dos Jerónimos foi construído no século XVI por ordem do rei Dom Manuel I. A igreja é o panteão real de uma nova dinastia por ele iniciada. O Mosteiro foi construído na margem do rio Tejo. A decoração, rica de motivos marítimos e com cariz oriental, ajudam a construir a imagem de uma potência marítima que então se erguia. Em 1988, o World Monuments Fund Portugal promoveu um levantamento técnico sobre o estado de conservação do claustro para preparar uma intervenção de conservação geral e aprofundada. A intervenção desenrolou-se entre o ano de 2000 e 2002 e foi desenvolvida por etapas de seis meses por cada um dos quatro setores do claustro, mantendo três setores acessíveis aos visitantes em permanência. Embora não fosse o aspecto mais crítico, a sujidade tinha um impacto enorme, impedindo a correta leitura da magnífica decoração das superfícies pétreas. A intensa colonização biológica foi eliminada com métodos próprios e toda a sujidade das superfícies foi removida ou atenuada. O método mais usado foi a água nebulizada, que pontualmente foi complementada com outras técnicas ajustadas a cada caso. A intervenção foi uma tarefa exigente, gerida e controlada por equipas profissionais e acompanhamento permanente de uma comissão científica multidisciplinar. Incluiu a impermeabilização dos terraços contra a infiltração de água, a reparação de juntas e realinhamento de platibandas instabilizadas, o tratamento da colonização biológica e a limpeza das superfícies. Pelo estado de deterioração mais avançado, a arcaria da galeria inferior levantava grandes dificuldades de limpeza, pois havia o risco sério de causar perdas irremediáveis da respectiva decoração. Foi por isso decidido usar a limpeza com ablação por radiação laser. Uma tarefa pioneira em Portugal e os 800 metros quadrados limpos constituíram uma das maiores extensões tratadas com esta metodologia a nível mundial. Uma limpeza feita com métodos suaves deixou expostas as pátinas mais diversas, o que transmitia uma imagem incoerente e tornava a superfície de difícil leitura. A solução encontrada foi a aplicação de uma veladura corada com pigmentos naturais e com uma cor em tons dourados e acastanhados. A cor baseou-se na descoberta de superfícies muito antigas, soterradas numa das alas do claustro. O mosteiro é considerado o expoente da arquitetura manuelina e, como tal, foi inscrito na lista do Património Mundial pela Unesco em 1983. Música A CIDADE NO BRASIL